olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia já foi bem mais calminho do que a onda é isso eu estava com palpite na águia agora na coruja e deu tigrão é isso é mais quem julgou aquela milhar que eu falei 08 25 08 52 e julgou ela invertida pelo menos salvou aí que deu a 085 é isso antes de começar a dar os palpites aí gostaria de agradecer ao paulo levandoski e também o japonês então sempre e agora é a galera para sonhar viu a galera que está sonhando aí está entrando nos comentários e o paulo levandoski o japonês então nota 10 aí passando o palpite pra galera então a comunidade bonita tá o canal tá com muita interação um ajudando o outro está ajudando as pessoas ganhar é isso aí que junta os palpites é esse eu também vou nos palpites da galera é isso japonês mesmo onde deu uma milhar que deu hoje a do galo muito bom muito bom mesmo parabéns a todos aí no canal e sempre que tiver um gol prazer hoje eu estava com palpite na águia da coruja por ter dado três águia no primeiro segundo e no terceiro resultado daqui do dia é isso aí eu achei que havia águia por isso que eu optei fui lá nos comentários também e falei que o meu palpite seria águia julguei aquelas milhares mas não deu beleza então antes de dar os palpites forte abraço aí a todos os parceiros e parceiros dos outros canais que estão sempre dando palpite para a galera um abraço especial hoje por luiz santos que é o grande aniversariante do dia parabéns o robert guimarães ea galera da baixada santista forte abraço a corretti oliveira o anderson souza o milton ferreira grande milton é a seição assis o canal luam fernando dos santos é isso a eliana vasconcelo lá de bela cruz no ceará grande nenê forte abraço o vinicius piqui lá de itaí paulista o everardo guedes lá de nova freburgo o messinho silva voltou firme no canal o celso martelinho de ouro lá de curitiba forte abraço neto loterias e jogo do bicho beleza a eliana araújo lá de quatu no ceará sai galera que tá sempre aí os parceiros nossa igual o elmo o grande amigo marcozinho também o galera do canal ganhar sempre grande amigo serjão só o da loura aí é palpite de jogo de bicho o seu augusto manuel enfim todos os parceiros e parceiras dos canais vão sempre dando palpite para galera bom amanhã dia 25 amanhã o dia da vaca terno bonito que deu agora de dezena hein brincadeira eu joguei esse duque hoje de manhã 9955 tanto é que veio 55 aqui veio 99 no rio e veio todinho agora brincadeira tá bom então amanhã dia 25 de agosto de 2017 amanhã é o dia da vaca é o dia do galo e também o dia do carneiros sinal o senhor terno né é aqui na loteria local deu 759 a 759 da 597 da vaca tô gostando de ver que a galera tá ficando sintonizada aí no que diz respeito aí as inversões tá todo mundo dando aquela beliscadinha sabe o que é todo mundo não dando aquela morrida igual muita gente já falou comigo agora de noite ó eu não ganhei mas pelo menos recuperei o dinheiro que eu julguei na 085 e que foi invertido invertido isso aí ó um realzinho invertido é aliás se você colocar na cabeça mc dois reais valendo um real para milhar e um real para centenas já dá 25 anos pelo menos você recupera que você jogou é isso lá no último prêmio aqui da local deu 907 a 907 da 097 da vaca na matinê 525 então da 225 do carneiro da 252 do galo no terceiro prêmio é no terceiro prêmio a 977 que dá a 779 777 797 da vaca da 997 da vaca no quarto prêmio deu a 218 a 218 da 128 do carneiro que repetiu agora na coruja no quarto prêmio no quarto prêmio na matinê e agora na coruja deu no segundo prêmio então dá 128 do carneiro no último prêmio aí 506 e da 650 do galo às 14 horas destaque aí no segundo prêmio na 842 a 842 dá a 428 do carneiro nas 18 horas destaque lá no último prêmio um leão bonito aí na 18 horas né muito bom meu grande amigo hilde encheu o tala aí no leão gato e tigre tá bom mesmo se tivesse vindo colocado aí que o tala ia ser com pressão então a 294 dá a 249 do galo e na coruja o tigrão é com a 085 a 085 dá a 850 do galo por sinal essa é uma das milhar continua aí boa para amanhã as milhar boa e duas milhar boa aí para continuar nesse esquema julgando invertida primeiro é essa amanhã melhor ainda eu coloquei a 0825 mas pode ser a 0852 e outra boa 0858 e tem que tá aí algumas milhar também boa para jogar invertida amanhã em julgar milhar normal também bom então amanhã as dezenas dominante ou 25 52 55 e 22 os bichos do dia vaca galo carneiro gato tigre e cabra a dupla do dia carneiro e vaca e o terno vaca galo e carneiro e tá aí algumas duplas também boa para amanhã a dor do carnaval tá longe nós estamos em agosto nesse quadro de samba já está ensaiando é tá aí alguns milhares boa aí para jogar invertida e também algumas centenas boas aí para amanhã e aí 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 alguns termos bons aí combinado amanhã também duques de dezena que a gente dezena tem alguns tem Quatro duques aí também Embaixo, bons aí pra amanhã Tá aí Alguns ternos bons aí pra amanhã Então lembre-se que as duas centenas boas aí pra amanhã É a 825 852, 258 E a 858 Muito boa Muito obrigado a todos aí Que estão assistindo aí As nossas músicas Passei pra vocês agora foi o tema Esse canal aqui é o seguinte Ele tem aquela parte Lógica que a do bicho é a que mais dá acesso Não é isso? Mas é um canal que tem esse detalhe de entretenimento Que é o jogo de bicho Mas também é um canal musical Então eu preciso da galera zoológica Pra poder dar apoio aí na música Pra gente poder ter bastante visualização Beleza? Tá aí alguns grupos bons aí Pra amanhã Então tá aí os palpites Para o dia 25 de agosto de 2017 Que é o dia da vaca O dia do carneiro E o dia do galo Forte abraço aí a todos Continue assim lá no canal Todo mundo um ajudando o outro Porque sempre dá pra pegar uma Dar uma mordidinha Não é isso? Forte abraço aí a todos aí Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte